Música Nesse segundo bloco da reportagem da queda à superação, a história de quem conseguiu vencer o craque e sair das ruas, Ana Carla fala do seu começo no mundo da prostituição e das tentativas de suicídio. A internação marcou o processo de recuperação da ex-usuária e o convívio junto à família. Música E essa sua coragem também era para querer morrer? Você já tentou se suicidar? Diversas vezes, já perdi as contas. Chegou uma hora que eu falei assim, não, acho que o papai do céu não quer que eu morra não, eu vou parar com isso. Chegando aqui, teve uma pessoa que me ajudou porque eu estava tentando suicídio. Você tinha de idade nessa época? 14. Aí eu ia para atores de televisão, ia tentar suicídio, ia pular. Aí teve um rapazinho daqueles que vendia, não sei se ainda tem hoje, que vendia aquelas bijuterias lá na torre. E ele me ajudou, me levou para um hotel lá no Bandeirante. Não fez nada comigo, não me cobrou nada, não pediu nada, simplesmente só me ajudou, me deu o hotel. Música Música Trabalhei de empregada doméstica, conheci um cara da aeronáutica que quis que eu fosse morar com ele, fui morar com ele, só que ele era alcoólatra, e aí eu bebia demais com ele, tá entendendo? Aí conheci o pai da minha filha, que mexia com coisas de cocaína, tá entendendo? E comecei de pouquinho, aí depois conheci uma pessoa que trabalha no meio da noite com... Era dono de uma sauna, aqui em Brasília, foi muito conhecido. Aí comecei a namorar com ele, aí quando nós terminamos, aí eu olhei para ele e falei, não, eu decidi, eu vou ser garota de programa. Aí comecei a trabalhar como garota de programa, tá entendendo? E com muita cocaína. Passei a ir para casa, aí passava dois dias na rua, aí um dia... Quanto filhos você tinha nessa época? Tinha, já tinha os sete filhos. Sete filhos? Já tinha os sete filhos. E qual era o seu contato com eles? Todo dia, porque eu ia para casa, no começo, né? Mas isso foi mudando, porque aí eu passei a ir menos para casa e ficar mais na rua. E em que momento você viu que tinha que mudar de atitude, que tinha que deixar definitivamente as drogas? Olha, em 2009, Natal de 2009, eu liguei em casa, e estava tendo Natal lá em casa, que todo ano tem uma ceiazinha, né? E eu estava lá, não, eu estava aqui na rua, e eu liguei em casa na noite de Natal, e eu falei, eu quero ir, mas eu não consigo, não tenho, sabe? Minha madrinha já, nervosa, falou assim, ou você vem, ou eu vou colocar seus filhos para o Conselho de Estelar. Eu sabia que ela não ia fazer isso. Então isso fez eu usar muita droga nesse dia. Muita, muita... Crack, muito, muita, muita mesmo. Por fim, eu estava tendo muita alucinação, eu estava vendo os meus filhos passar por mim e me desprezar. Sabe, eu estava vendo isso, eu via direto os meus filhos. Eu estava louca, porque eu ficava correndo naquele setor comercial, sabe? Eu via, atrás de moito, assim, eu via meus filhos. Isso me deixou muito apavorada. Os menores, nossa, a minha vida, assim, cheia de dificuldade, né? Mas maravilhosa, é muito bom. Hoje eu acordei, um acordando para ir para a Vila Olímpica, para fazer o futebol, o outro acordando para ir para a escola. Ontem todos foram para o dentista, você está entendendo? Então, levar meu filho na escola, que ele saiu da escola do jardim, para ir para o primeiro ano. Eu chorei esse ano na entrada da aula. E a relação desses seus filhos com os pais? Tem dois que o pai está no galpão, né? Está preso por tráfico, agora está no galpão. Aí vai lá em casa, de vez em quando. Aí tem dois que estão colocando a minha cabeça para vir atrás, para me colocar na justiça, né? Mas eu não sei se eu vou fazer isso. Você evitou contato deles com os pais? Não é que eu evite, é porque os pais não têm contato mesmo. Só esse que está no galpão, que é o pai de dois, que é do meio de 14, meio de 10, que vai lá em casa ver as filhas, está entendendo. E o pai da minha filha, que tem contato com ela direto. Mas os outros não é que eu evite, é porque eu não tenho contato mesmo. Mas então, o que você teria para dizer sobre as dificuldades para conseguir emprego? E assim, você conseguiu ser monitora, mas nem todos conseguem ser monitor. Pois é. Como é que é a recessão desse pessoal? Aí, de lá para cá, eu fiz outro curso, que foi pela internet, né? Mas é um curso que é bem considerado, que é pela Faculdade de Santa Catarina, que é o curso de conselheira, e coordenadora de comunidades terapêuticas. Eu também tenho esse diploma, participei de encontros de dependentes de comunidades, está entendendo? Hoje em dia, tem gente da minha família que fala assim, você não se arrepende de ter pedido para ir embora da Amai? Aí eu falo, por um lado, sim. Talvez eu pudesse ter crescido lá dentro mesmo, por outro, não, porque eu precisava dar essa atenção para os meus filhos. Aí eu fiquei pelo seguro-desemprego. E o que aconteceu quando acabou o seguro-desemprego? Tentei conseguir uma comunidade terapêutica. Até tem várias por aí, está entendendo? Ontem, antes de ontem mesmo, eu consegui por aí para o Manso, só que eles querem que eu vá morar lá e não tem salário. É uma ajuda de custo muito pouca, você está entendendo? Em dezembro, eu fiz um treinamento na Fazenda do Senhor Jesus, um lugar maravilhoso, está entendendo? Para trabalhar lá como monitor, eu já estava acabando o meu treinamento, quando eu, infelizmente, tive que sair, porque, além de lá, eu também tenho as minhas diárias, né? E não dá para conciliar, porque lá a gente tem horário para entrar, mas não tem um horário para sair, porque vai que tem algum problema com o residente, a monitora do próximo plantão não venha, aí eu tenho que ficar mais tempo. E as minhas diárias, que é o que me completa para ajudar, para sustentar meus filhos. Então, infelizmente, eu não pude ficar lá. Mas, então, falta apoio. Falta, falta, falta apoio, porque tem... Inclusive, em uma época dessa aí, eu mandei uns e-mails, eu mandei para a Rede Lobo, eu mandei para a Record, para eles tentarem fazer mais reportagens, para mostrar as pessoas que estão em recuperação. Você está entendendo? Sempre mostra, sempre nas reportagens mostra, né? Ah, já estou limpa tantos anos, estou como monitora, mas não mostra também as dificuldades que essas pessoas passam, sabe? Porque eu tenho uma capacitação, né, para trabalhar, mas eu não estou conseguindo. Você está entendendo? Não tem local, não tem assistido. É, sabe? Mas você continua tendo contato com seus filhos. É, exatamente, você está entendendo? Porque, assim, para mim... Eu agora, com os cursos que eu fiz, eu já posso até trabalhar como terapeuta. Sabe? E eu já entrei no CNT, que é Conselho Nacional de Terapeuta, você está entendendo? Mas eu tenho que trabalhar, pelo menos, uns quatro meses na carteira, como terapeuta, para poder receber o registro. Sabe? Isso está difícil, porque as comunidades não querem. Então, falta um apoio, falta que o governo faça alguma coisa em relação a isso. Sabe? Eu só vejo falar, não, porque vai ter capacitação para trabalhar em comunidade, mas eu não vejo fazerem nada. Que mensagem você deixaria para a pessoa que é usuária ou aquela que está tentada a se iniciar no mundo das drogas? A droga é uma ilusão? Total. Total. É só ilusão. É, sabe? Você vai, você usa, você pensa que vai estar liberto e quando acaba, volta, volta todo. Os problemas voltam todos. Nada muda. Piora, né? Porque tem, tem aí, tem as consequências do uso da droga. Eu, hoje em dia, eu convivo com as consequências do meu uso de droga. Desses 30 anos que eu usei droga. Sabe? O que é que faz? Meus filhos. Muita dificuldade que eu tenho, mas eu não desisto. De maneira alguma. Porque se eu desistir, o que vai acontecer? Aí vai ser eu e eles. Porque para os pequenos, até que está mais fácil. Mas assim, o mundo pode se acabar aqui agora e eu não volto a usar. Eu trabalhei, o meu tratamento foi feito baseado nos 12 passos, sabe? De um programa de 12 passos, que é maravilhoso, que ensina a mudança de hábitos, tá entendendo? O pensamento negativo vem, digerir aquele pensamento, mandar ele embora, sabe? A raiva vem, tudo vem. É você saber digerir para poder não te maltratar para chegar ao ponto de você voltar a usar. Então a minha vida é essa. São 24 horas sempre me vigiando. Você está entendendo? É uma eterna vigia agora, sabe? Para o resto da minha vida. Teve um dia que eu passei sozinha aqui no Sotobancário e eu liguei para minha filha porque me deu uma tristeza muito grande. Eu falei, Cristina, eu estou no lugar onde eu tomava banho. Aí eu tive que parar, sentar e conversar com ela, está entendendo? Para ela falar, não mãe, calma. Mas é muito triste ver o estado, como eu estou aqui agora, sabe? E lembrar das coisas que eu fiz. Aí eu lembro aqui, falei, não me pertence mais. Ficou, então eu não vou sofrer. Então acontece. Às vezes o sofrimento que eu lembro do que eu fiz acontece, mas aí eu ponho aqui dentro, eu coloco assim, não, Carla, não te pertence mais. Você não precisa sofrer mais por isso. Do outro lado, a história é a superação. Pois é. E é isso que você quer passar para seus filhos. Exatamente. Também. É isso que você quer Temque. Tchau. Tchau. Eu não tenho Cheated